Centenas de coralistas se reuniram para participar deste workshop. Aqui, eles têm a oportunidade de ampliar os conhecimentos musicais. Foi maravilhoso os exercícios e agora a música, muito bom. Isso abre o nosso coração, bota tudo para fora. É muito feliz, eu estou realizada. O realizado é muito bom, está muito bom mesmo, a professora é excelente. Os coralistas tiveram a oportunidade de aperfeiçoar as técnicas vocais. Estou trabalhando no workshop, basicamente, higiene vocal, técnica vocal e um trabalho de preparação para o canto coral. São coralistas de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Minas Gerais. Aqui, eles estão ensaiando juntos pela primeira vez para a apresentação na missa desta quinta-feira. É diferente, porque cada parte da missa, um coral diferente canta. E, para este ano, a música do momento da paz da missa vai ser com todos os coros juntos. Além da apresentação na missa, nesta sétima edição do Encontro dos Corais, os coralistas vão participar de diversas apresentações em asilo, instituições e estabelecimentos comerciais de Poços de Caldas. A cidade ganha muito com isso, porque é música pela cidade inteira. Em asilos, no hospital, no centro de Poços de Caldas. Então, eu acho que é bem interessante para a cidade e para o pessoal. Antônia é do Distrito Federal. Há dois anos participa do grupo de coral. Pela primeira vez em Poços, ela não esconde a alegria em conhecer pessoalmente a cidade que já conhece de tanto ouvir falar. Fiquei sabendo da fama que a cidade tem, pela cultura, pelo coral, pelo clima. Então, eu imediatamente já me decidi a ver. E estou gostando muito. Carlos faz parte do grupo do Estado de São Paulo. Para ele, o encontro e o workshop são muito importantes para ampliação e troca de conhecimentos. O workshop aqui, que está acontecendo, é muito bom. É muito legal mesmo. Para aprender cada vez mais, entender como cantar melhor, como se sentir bem quando estiver cantando. Então, é muito bom. Faço bem ao meu irmão E a grandeza dentro do meu coração E a grandeza dentro do meu coração